ação, quem você é, e já emendem como você começou nessa área de rotulagem. Tá, ok. Então, meu nome é Grace, eu sou engenheira de alimento, eu me formei e trabalhei por 13 anos dentro de uma empresa, na mesma empresa como CLT, né? E a partir, quando eu saí desses 13 anos, eu me tornei consultora, hoje eu sou consultora de P&D e de rotulagem, eu faço as duas abas, eu desenvolvo produtos, conforme consultora, e eu também pego para base de rotulagem, certo? Como eu comecei na rotulagem? Eu saí da faculdade super crua, não sabia absolutamente nada de rotulagem, né? Como sempre, a gente não aprende nada, e a gente não aprende nada, e eu já entrei direto no setor de P&D, né? E lá dentro do setor de P&D, uma das responsabilidades era o rótulo mesmo, fazer os rótulos. Então, eu comecei, assim, com uma apostila de um curso da Abia, que existia antigamente, que era um curso bem completo, a gente tinha uma apostila e ia se baseando nela e fazia essa... Mas nem sabia o que era RDC 2.9, RDC 350, eu nunca tinha tido nenhum contato. Então, assim, tinha uma menina que já trabalhava lá, que já fazia isso há alguns anos, então ela foi um apoio pra mim, ela me falava onde eu encontrava, e era a apostila. E era cobrada rotulagem correta, só que essa apostila. Aí, com o passar dos anos, quando surgia a curso, eu pedia pra fazer, eles deixavam eu fazer. Na verdade, no começo, eu também não gostava de rotulagem, tá? Ah, também não. Também é assustador. Tipo assim, meu Deus, o que é isso? Por que legislações? Exatamente. Mil legislações e... Porque, assim, como assim eles querem me cobrar uma coisa que eu não tenho nem... Não me terem nenhum curso, nem nada. E eu ficava bem chateada com essas coisas. Mas, nesses 13 anos, lógico que eu comecei a aprender, comecei a gostar, comecei a me tornar a responsável pelos rótulos lá dentro. Depois que essa menina que me ajudava, ela saiu da empresa, né? Aí, começou que eu que era referência, eu sabia tudo. E aí, eu gostei de verdade. E aí, quando eu saí da empresa, né? Eu tava meio perdida do que fazer, pra onde ir, pra onde correr. E foi quando eu tava, assim, procurando emprego mesmo, um novo emprego, que eu vi a sua postagem do curso de rotulagem, né? Que foi o VR1. VR1. Isso. Aí, no que eu já vi, eu já me inscrevi, nem precisei nada, quem era, de onde era, nada. Nem sabia, te falei, nem sabia que era o VR1. Pra mim, era um curso já atuante e me inscrevi. E, a partir daí, eu não larguei mais a rotulagem. E eu sou uma total convertida de rotulagem. Hoje, eu adoro... Você fez o caminho clássico da rotulagem, né? Ih, Grace, peraí. Vou te tirar, vou te chamar de novo, que travou. Gente, a Grace, ela fez o caminho clássico da rotulagem, né? Porque chegou, meio sem saber o que era, e pensou, meu Deus, não vou dar conta, não gosto disso. E tá aí, há 13 anos, hoje ela adora. Então, não é só com você. Não é só você que não viu a rotulagem na faculdade, não é só você que assustou no começo, não é só você que é uma convertida da rotulagem. Acho que todo mundo faz mais ou menos esse caminho. Tô... Tá me ouvindo? Tô. Eu tava com um delay, tava vendo a imagem anterior. Agora, será que foi seu certo? Eu tô te vendo, tô te ouvindo, normal. Eu também. Então tá, vamos continuar. Qualquer coisinha, desliga de novo. Então, eu tô falando que você é uma convertida e que você fez o caminho que a grande maioria faz, né? Que é, primeiro não sabe o que é rotulagem, a hora que descobre o que assusta, e aí começa a gostar e depois fica amando e vira uma convertida e sai virando a louca do rótulo, olha todos os rótulos, tira foto. E aí, Grace, eu acho que é a sua internet. Travou? Travou. Eu vou te tirar, tenta sair do Instagram e voltar, porque é a sua internet, eu acho. Tá travando muito. Ai, gente, o digital tem disso, né? Do mesmo jeito que ele aproxima as pessoas, que fica tudo muito mais fácil, tem dessas. O sinal, às vezes, não colabora. Mas, enfim, o que a gente tava falando, vou esperar a Grace voltar aqui pra live, é que isso é comum, gente. A gente não tem rotulagem nas faculdades, nos cursos técnicos. Raramente tem algum curso que realmente aborda isso de forma mais específica. Normalmente é muito amplo, a gente vê lá só a tabela nutricional ou lista de ingredientes. Eu já falei alguma coisa, eu já falei algumas vezes aqui que eu só fui saber realmente o que era rotulagem na faculdade quando eu tava fazendo o meu TCC, porque eu fiz o desenvolvimento de um novo produto com uma amiga minha e a gente queria fazer um monte de alegação, tipo, rico em vitamina C, funcional, sei lá. Na época nem existia detox, mas a gente queria fazer, tipo, mil alegações e aí a nossa orientadora falou não, não é assim, existem legislações, vocês vão precisar fazer umas certas análises pra comprovar tudo isso e mesmo assim a gente ainda deixou de lado. A gente falou, não, a gente já tem um produto aqui, o TCC já tá feito, não, não vamos mexer com isso aí, não. E eu tenho uma pessoa na minha família que trabalha com rotulagem, então eu sempre soube que ela trabalhava com isso, mas mesmo assim não era uma área que me chamava atenção. Então eu gostava muito da parte de qualidade, eu gostava da parte de P&D, mas eu queria mesmo trabalhar com qualidade. Na primeira experiência prática que eu tive, eu vi que não era nada do que eu imaginava, não gostei, me senti super perdida. Aí saí um pouco da área de alimentos, eu fiz dois estágios em empresas que não tinham nada a ver com alimentos, apesar da área ser relacionada e, tipo assim, a área dentro da empresa, né, que uma foi cuidar do armazém lá e a outra era na parte de P&D, mas não de alimentos. Serviu pra eu ver muito que eu gostava mais dessa questão de escritório e tal, de não de chão de fábrica, que era o que eu achava que eu ia gostar. E aí fui trabalhar na área comercial, já voltei pra área de alimentos, mas na área comercial. Vi que não era pra mim também, não tava feliz lá. E aí a hora que eu saí, eu fiquei pensando, tá, o que eu vou fazer agora? Ok, deixa eu dar uma chance pra essa rotulagem aí, que é o que minha prima lá faz. Aí fui conhecer, amei, desde o dia que eu saí da casa dela, que ela me explicou que foi o meu primeiro curso de rotulagem, ver particular ali com ela, desde que eu saí de lá eu nunca mais larguei a rotulagem. Então acho que todo mundo passa por esse processo que a Grace tava falando. Primeiro não conhece, a hora que conhece se assusta, a hora que conhece mesmo começa a amar e não larga mais. Temos aqui um time de convertidas na rotulagem. Deixa eu chamar a Grace aqui de volta. Voltei? Voltou! Ah, é! Desliguei o Wi-Fi, vamos ver se vai agora, tô só com o 3G. Ah, a internet tem dessas, né? Mas tá ótimo agora. Tá, beleza. Então vamos continuar. Só nesse momento de se assustar com a rotulagem, ele passou a gostar, virou uma convertida da rotulagem e tá aí há mais de 13 anos trabalhando nessa área. Mais de 13 anos, isso. 15 anos, né? É, 15 anos, essa coisa. Só isso. Mas assim, é o que eu falei da outra vez. Eu tinha muita experiência em um nicho específico, né? Porque eu trabalhei os 13 anos dentro de uma empresa só. Então assim, era um nicho específico. Quando eu saí, muita coisa... Quando eu entrei no curso, muita coisa. Produtos de origem animal, produtos sem lactose específicos. Tudo isso eu não tinha trabalhado ainda. Então realmente, quando eu saí, que eu vi que eu gostava de rotulagem, eu busquei aprender mais sobre todos os campos, né? Com certeza. É o que eu sempre falo aqui, né, Grace? Eu sempre bato nessa tecla de que... É claro que a gente vai priorizar os conhecimentos que a gente precisa usar no nosso dia a dia. Isso é claro. Sim. Mas a gente não pode deixar os outros de lado. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, por exemplo, você trabalhou 13 anos num nicho bem específico. Porque você tinha muitos e muitos produtos, que eu sei, dentro da empresa. Mas eram produtos similares, né? Então assim, as legislações, tudo que você precisava fazer era meio que parecido. E apesar de ser uma intensidade de produtos. Só que se você não tá ali ligada, atualizada e tal, a hora que você saísse, depois de 13 anos de experiência, você só ia poder trabalhar no mesmo nicho. Exatamente. Ia ficar muito limitado. Então, por exemplo, se você tivesse um conhecimento só específico, seria muito mais difícil pra você se jogar na consultoria e aplicar toda essa experiência sua pra área de alimentos em geral. Você ia ter que focar muito especificadamente no que você mais ou menos já trabalhava. E aí você ia ficar super limitada. E mesmo assim, trabalhando esses 13 anos, tem pontos que eu aprendi no curso e nessa vida depois que eu vi que tava errado e eu vi por esses 13 anos errados. Tipo o quê? Tipo o quê? Que eu dê um exemplo. Vamos pensar. Os dois asteriscos que toda vez que eu falo, que eu tô todo mundo chocado. Com certeza. Dois asteriscos. Indústria brasileira, o Brasil na identificação de origem, que é obrigatório e nem quase nenhuma empresa põe. Então, alguns pontos que eu nem... Mais nem meramente ilustrativa. Mais nem meramente ilustrativa. Eu punha porque todo mundo punha. Não sabia de onde vinha. Não sabia o porquê. Então, muita coisa que eu aprendi depois disso. É. Não, então. Mas essa sua atitude de... Porque assim, o que a gente vê muitas vezes? Profissionais dando carteirada com os anos de experiência. Então, faço rótulos há 20 anos. Tenho experiência em rotulagem há 10 anos. Já trabalho com isso desde que nasci. Tipo, e daí? Sabe? É. Exatamente. Isso não quer dizer que você sabe tudo. Se aprendeu há 20 anos e não se atualizou, não tem nada que bom nele. Exatamente. Tipo, você tá trabalhando há 20 anos com rotulagem. Ótimo. Pô, bastante experiência. Bastante bagagem, com certeza. Mas qual foi a última vez que você se atualizou? Exatamente. Qual foi a última vez que você fez um curso? Qual foi a última vez que você foi aprender com outro profissional? Então, tem tudo isso, né? É o que você falou. Poxa, você tinha 13 anos de experiência e mesmo assim surgiu uma oportunidade de fazer um curso. Você pensou, cara, quero. Tipo, deixa eu ir lá. Vou entrar. Quero. E aprender outras coisas. E já fiz outras coisas também. Já fiz outros depois do seu também. Igual você disse, a gente sempre vai... Cada curso a gente absorve alguma coisa nova. Inclusive, a gente já se encontrou num curso, né? A Grêmio é a prova viva de que eu falo que eu faço outros cursos e é verdade. Verdade, já se encontrando. Era um curso online também, gente. Eu fui lá, tinha que se inscrever nos grupos. Daí, eu olhando assim o nome que estavam nos grupos, eu... Grace Moreira. Aí, eu tirei o print e mandei pra ela. Falei, é você? É você. Aí, ela... Só eu mesmo. Já fizemos, viu? É, não. Mas é isso, gente. Porque a gente sempre tem que se atualizar. Sempre tem que buscar informação com outros profissionais. A gente sempre tem o que aprender. E outra, você ter 15, 20, 30 anos de experiência e não compartilhar esse conhecimento. E não conversar com outros profissionais. Não trocar ideia. É, cada produto é uma nova dúvida, né? Cada item é uma nova dúvida. É. E Grace, com toda essa experiência, você passou por várias revoluções, né? Na rotulagem de alimentos. Quando você já atuava com isso, qual que foi a principal que você passou, assim? A principal foi alergênico. Foi alergênico, né? Foi alergênico. Revolucionou tudo. E como que foi pra vocês, lá dentro da indústria, saber que ia surgir essa legislação, acompanhar todo o processo, estudar, implementar? Como que foi tudo isso? É. Eu já disse isso aqui uma vez, né? Que, assim, quando foi votada lá na Anvisa a legislação, que o pessoal do Pornorótulo estava presente lá, a gente assistiu, inclusive, a votação pra liberar a RDC 26, né? A RDC 26, né? A RDC 26. Então, assim, a gente já sabia que ela ia acontecer. A gente já estava esperando uma aprovação. A gente achou muito pouco tempo, né? Mas a gente já estava sem. Foi em um ano, não foi? Isso. Foi bem pouco tempo. Porque eram todas as embalagens também, né? Eu trabalhava numa empresa que o produto principal era um alergênico. Que era amendoim, vou falar aqui. Que era amendoim. Não tinha nem pra onde correr. Todos os produtos tinham amendoim. Então, todos os produtos iam ter que ser mudados. E a partir da aprovação, a gente até não... A gente sabia que ia acontecer. A gente já tinha visto o que ia rolar, mas a gente não tinha agido ainda, né? Na verdade, a gente não tinha começado a fazer nada. A gente achou que o prazo ia ser um pouco maior, que eles iam aprovar sim, mas que ia ter esse prazo maior. Então, começou a revolução dentro da empresa. E, assim, contando minha experiência para se aplicar em novas mudanças que vão vir, eu acho que o processo tem que ser. Primeiro, a gente ler e entender certinho tudo o que está escrito na legislação. Ter segurança. Ver o que vai precisar mudar. Quais as embalagens vão precisar mudar. O tempo. E apresentar isso para a diretoria. Porque não adianta você guardar só para você se todo mundo não abraçar a causa dentro da empresa. Por exemplo, você faz a revisão de todos os rótulos lá, os dizeres de todos os rótulos, e ninguém está sabendo. A hora que começa a mudar, vira aquela bagunça. Então, acho que o primeiro ponto tem que ser conscientizar a diretoria do que está acontecendo. E ver, mostrar o que vai mudar, o que vai impactar, quais as embalagens, qual o tempo. Inclusive, dentro da consultoria agora. Eu acho que a gente tem que começar a falar sobre as mudanças direto com o gestor. Porque ele tem que ser a cabeça de tudo, ele tem que estar ciente. Sim, ele tem que distribuir a informação, né? Isso. Ele tem que abraçar a causa para todo mundo agir, certo? Aí, depois de conscientizar a diretoria de cada área, eu estou contando a experiência e já dando dica do que fazer mais para frente. Ah, sim, que é bom. A gente montou uma equipe, a gente monta uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque não é só os dizeres que vai precisar. Vai precisar de arte, aí tem pessoas no marco. Vai precisar de controle de estoque para esgotar uma embalagem e entrar outra no tempo certo. E embalagens primárias e secundárias que tem que casar, que normalmente volumes não são iguais. E de cada produto, né, Grace? De cada produto não, de cada SKU que a gente chama. Por exemplo, eu posso ter um pão, uma bisnaguinha, vamos dizer. Só que essa bisnaguinha, eu vendo ela num pacote de 200 gramas, no pacote de 500 gramas, no pacote de 1 quilo e no pacote de 2 quilos. É a mesma bisnaguinha, mas são quatro SKUs que a gente chama. Isso, quase isso. Porque são quatro embalagens diferentes do mesmo produto. E aí você precisa mudar essas quatro embalagens. Por mais que a mudança vá ser a mesma, mas são quatro mudanças diferentes. Porque cada embalagem tem uma quantidade, cada embalagem vai durar um tempo. Então é bem complicado essa logística. E vocês podem achar que não, mas tudo isso parte de quem tem o conhecimento da legislação. Porque como que o pessoal vai se organizar pra ver esse estoque de embalagem, essa logística, se eles não sabem qual é o prazo de adequação? E onde tá o prazo de adequação? Na legislação. Produção também tem que ser avisado sobre isso. Tem que estar nessa equipe que quando ia entrar na produção, eles que têm que fiscalizar se a embalagem primária e a embalagem secundária está casada. Por exemplo, um bombom. Um bombom que é vendido dentro de um sacão. A embalagem de dentro tem que estar com os mesmos deveres da embalagem de fora. Exato. Então isso é um SKU com duas embalagens. Além dos SKUs todos. Nossa. Então o pessoal da produção tem que estar ciente que na hora que entrar na produção, fiscalizar se está casado. Então assim, acho que a partir daí de todo mundo empenhado no objetivo comum, que é trocar as embalagens, aí se começa a fazer planilhas do que tem que trocar, da quantidade que tem de cada item, de quando vai ser entregue as análises, por exemplo, ou de quando vai ser entregue as LRs. Porque tem todo um prazo de fazer a arte, mandar para o fornecedor, a arte vai, a arte volta, aí a arte final volta, aí tem correção. Não sei onde eu trabalhava era assim, mas acho que toda empresa é assim. Sempre tem uma correçãozinha, uma correçãozinha ali. E nisso, tem item por item todo o controle. Então é fazer uma super planilha e ir acompanhando ponto a ponto, ter reunião mensal, apontar tudo o que está acontecendo. E é basicamente isso. Depois de fiscalizar no final, tem que se antecipar ao máximo, tá? Eu sugeriria agora dessa nova rotulagem institucional, já que vai ter que mudar tudo, mas tem um prazo aí de... É 2022? Outro de 2024. O que está no mercado tem mais um ano para adequar, é isso? Depende do produto. Tá, 2022. Se a gente constar que a arte tem que estar pronta pelo menos uns três meses antes, até porque os fornecedores vão estar por aqui, que todas as empresas vão ter troca de embalagem. Já está com crise de matéria-prima por causa da pandemia, os fornecedores. Já não estão entregando direito e, às vezes, nem atendente. Daqui um tempo vai ter essa demanda de todas as embalagens da empresa. Então, assim, uns três meses antes, já tem que estar carta pronta. O que a gente pode fazer para se atualizar, para se antecipar? Primeiro, a gente tem que ver se os produtos sem adição de açúcar, por exemplo, eles vão continuar a ser sem adição de açúcar para essa nova rotulagem institucional. Porque muito tem a maltodestrina, que antes era considerada, agora vai ter um perfeito... Maltodestrina, mel, xaropes... Então, tudo isso vai ter que ser considerado... Então, assim, eu começaria por esses produtos que vão ter que sofrer modificação. Já avaliar tudo o que tem dentro da empresa, já ver tudo o que vai ter que sofrer modificação e já começar. Depois, eu já ia... Em empresas que têm muitas embalagens, já ia preparando todos os documentos de DLR, dizeres legais, né? Eu falo DLR, mas é os dizeres legais. E já colocaria a formatação certa da tabela, mesmo que a gente não tenha os valores ali de açúcar adicionado, deixar as tabelas prontas lá já formatadas na forma certa, que isso acho que vai dar um pouco de trabalho, se nunca teve nada tão... tão... cri-cri, assim, né? Ponte, letra... Já prepararia... Já prepararia a frontal, por exemplo. Mas a frontal, acho que vai dar mais trabalho ainda essa formatação da frontal. Eu espero que a Anvisa libere alguma coisa de copiar e colar só no tamanho certo da embalagem. O que você acha disso? Esperar? Ah, eu até... Esperar não é a palavra. Eu acho que a palavra é eu gostaria, eu torço para que... Podia ser, né? A gente vai esperar bem sentadinha. Porque ela vai ser... Ela vai ser... Pelo tamanho do painel principal, né? Aquela rotulagem frontal. Sim. Podia ter alguma coisa na Anvisa, que, por exemplo, você põe a altura e o comprimento e já sairia assim, ó, a rotulagem frontal certo, para você copiar e colar. Seria maravilhoso. Porque para montar aquela lupa, tem grau de inclinação, tem espessura do cabinho da lupa, e tem esse quilininho no meio. Eu não sei. Vai ser o marketing que vai ter que fazer? A gente indica as formatações e o marketing? Eu acho que sim. É como eu desenho o meu fluxo de trabalho. Eu faço as especificações, eles que se viram, e vou colocar do jeito na rotulagem. E depois me mandem em escala para eu conferir se é aquilo mesmo. Duro vai ser empresa pequena, né? Eu só quero ver como que vai ser. Eu acho que... Então, aí a gente já prepara os dizeres. Porque, assim, os dizeres têm que ser complexos. Porque eu já vi muita conversa também de você pedir uma alteração e a arte vir com outras que você nem solicitou. Tipo, antes estava certo e agora apareceu. Não comprei glúten do nada. Então, a gente não vai ter que conferir só a rotulagem nutricional. A gente vai ter que conferir tudo. Então, já deixa esses documentos prontos. Já mandar produtos. Se a empresa tiver orçamento, né? Se há açúcares totais, açúcares adicionados, a gente não vai conseguir fazer análise, né? Por enquanto. Então, já mandar para açúcares totais. Porque açúcares totais, apesar de ser tabela de referência, mas tem alguns açúcares intrínsecos que a gente nem imagina. O exemplo do amendoim, por exemplo, que eu citei, que eu trabalhei. O próprio amendoim puro, ele tem 4,2% de açúcares dentro dele. Amendoim. Olha, eu não sabia. Isso. E é sacarose. Porque ele tem rodízio de cultura com a cana de açúcar. E é nesse rodízio de cultura... É contaminação cruzada de açúcar. Isso. Na lavoura, exatamente. Ele tem rodízio, e aí fica 4,2% de sacarose. A gente descobriu isso com análise. E é um valor relevante. Isso. 4 gramas, 200 gramas. É. Então, assim, se basear em açúcar que foi adicionado, açúcar que você sabe que é açúcar, é uma coisa, né? Então, eu já iria fazendo essas análises de açúcares. Ou pegar a tabela do IBGE, que tem açúcares também, já iria começar... Mesmo que depois tenha que fazer uma correçãozinha, mas já está ali. Algo que eu não faço. Mas você já vai ter uma ideia, né? É. Deixar azar. A Verusca, ela perguntou aqui se ao fazer novos rótulos, tipo hoje, se ela já usa nova legislação ou só quando entrar em vigor. Só quando entrar em vigor, Verusca. A não ser que você esteja fazendo novos rótulos que só vão para o mercado lá em outubro de 2022. Porque é o que a Grace estava falando até agora. A gente tem um fluxo gigantesco para arrumar esses rótulos. Não é simplesmente pegar um rótulo que já existe e colocar lá por 100 gramas e acabou. Não é isso. Então, a gente vai ver isso bem detalhadamente no desafio. O desafio é para isso. A gente já vai começar a colocar em prática. Mas vocês vão ver que, às vezes, o tamanho da tabela nutricional que tem hoje no seu rótulo, porque não há um tamanho exigido desde que você cumpra ali o modelo que eles pedem, às vezes você tem uma tabela nutricional super pequena no seu rótulo. E agora ela vai precisar ser maior, porque agora a gente tem tamanhos definidos. Então, às vezes, você vai ver que a tabela nutricional nova nem vai ocupar o mesmo espaço da antiga. Então, isso você já vai precisar reformular toda a arte do seu rótulo só para caber a tabela nutricional. Aí você vai ver que o seu produto, por exemplo, tem uma FOP, uma rotulagem nutricional frontal da lupa lá, de, sei lá, alto em sódio. E aí você pensa, tudo bem, eu vou fazer, não vou tirar, está tudo certo. Aí você vai ver que todos os seus concorrentes estão reformulando para tirar, porque os seus concorrentes não vão com a rotulagem nutricional frontal para o mercado. Aí é uma análise. Você vai fazer, você vai, mesmo com todos os seus concorrentes tirando, você vai continuar assumindo a rotulagem nutricional frontal ou você vai para a reformulação desse produto para baixar esse sódio? E aí qual é o limite de sódio para aquele produto? E aí como isso vai interferir nos ingredientes? Como isso vai interferir nos alergênicos? Como isso vai interferir na tabela nutricional, na composição nutricional mesmo? E, gente, tudo isso, contando o prazo de quando tem que fazer pedido de embalagem para o fornecedor, porque é o que a Grace falou, os fornecedores de embalagem não fornecem única e exclusivamente para uma empresa. E todas vão estar reformulando. Então você já foi atrás do seu fornecedor de embalagem para ver como estão os prazos dele? Como que as outras empresas estão fazendo com esses prazos? Se ele tem a matéria-prima? Porque, gente, recentemente a Heineken ficou sem alumínio para fazer lata de cerveja. A Heineken! Por que não tem alumínio no mercado? Então, já viu isso? Já viu como está o prazo do seu fornecedor? Qual é o seu estoque de embalagem? Quanto você vai ter de perda? Porque você teve perda de embalagem lá nos alergênicos, né, Grace? Mesmo com toda essa força tarefa. Com controle. E não foi pouco, não. Era, tipo, uns 100 mil reais de perda. Mas, tipo, se não tivesse controlado nada, o negócio ia ser milhões. Pois é, né? Que eram muitos SKUs, né? E aí, se tem perda de milhões em embalagens, a culpa é de quem será? Porque de onde que está saindo? Quem é a fonte de informações? Porque, gente, se vocês forem pensar em toda essa força tarefa que precisa ser feita para mudar um simples rótulo, um rótulo. Olha toda a força tarefa que precisa. Quem é o centro dessa força tarefa? É quem detém as informações da mudança. E quem que detém as informações da mudança? Nós. Então, assim, se a gente não souber o prazo correto, quando que o nosso produto tem que estar adequado no mercado, não tem essa. Igual a Grace falou aqui. Ah, são dois anos para entrar em vigor e mais um para se adequar. Essa regra não é para todo mundo, gente. Essa regra não é para todo mundo. Então, tem que ir lá na legislação, entender direitinho esses prazos, onde que a sua empresa vai se enquadrar. Tem gente que tem mais prazo, tem gente que tem menos prazo. Tem gente que não precisava fazer rotulagem nutricional, que vai passar a precisar fazer. Então, assim, nem era uma coisa que as pessoas ali estavam acostumadas e vai precisar fazer. Informação de açúcares totais e açúcares adicionados, a grande maioria não tem. Porque não é obrigatório. Você só coloca se fizer uma informação nutricional complementar de açúcares. A grande maioria nem entendeu ainda a diferença entre açúcares totais e açúcares adicionados. Como que vai funcionar. Se é uma coisa específica, ah, então sacarose sempre vai ser açúcar total? Ah, então maltodecerina sempre vai ser açúcar adicionado? Então, tem que entender, gente, esses conceitos, os prazos e o impacto disso na sua empresa e nos seus fornecedores e na sua logística. Porque outra coisa, Grace, muito importante e que às vezes acontece quando tem grandes mudanças assim, eu nem sei se foi o seu caso lá com alergênicos, mas não pode ter quebra, né? Então, assim, não pode dar o prazo onde você tinha que ter mudado e a sua embalagem não tá pronta ainda. Porque isso vai significar que o seu produto não tá no mercado. Não vai estar, hein? Que você vai retirar tudo que tava lá e você não tem novo pra pôr ainda. Então, você tem quebra. Aí, você pensa se o carro-chefe da sua empresa tem uma quebra e aí vocês ficam lá um mês sem comercializar aquele produto. Isso pode quebrar uma empresa. Não, acaba com o produto. Sim, com certeza. Acaba com isso e não pode, não. É, gente, então... E, assim, ó, eu tenho visto agora que muitos empresários, os donos da empresa, que essas empresas pequenas que a gente atende não estão nem sabendo dessa legislação. Então, assim, eles estão totalmente por fora. Eu acho que, assim, que cabe a nós que trabalha com rotulagem, que presta consultoria, chegar até ele e avisar. por exemplo, semana passada me procurou um cliente, né, que eu já tinha feito um trabalho pra ele e ele queria atualizar todos os rótulos da fábrica dele que eram oito, né? E aí, eu comecei a questionar ele, assim, o que que tá gerando essa demanda pra você? A gente tem que jogar limpo também, né? O que tá gerando essa demanda de atualizar o rosto? Você recebeu alguma notificação? Tem alguma reclamação no site? Alguma coisa? Só o PS na sua história, Grace, que essa questão de a gente precisa entrar nesses detalhes, é por isso que é sempre importante no nosso contrato, gente, de quem é consultor, uma cláusula de confidenciabilidade. Porque isso faz com que o cliente confie em você e abra o jogo e jogue limpo mesmo. Porque, por exemplo, a Grace precisava de informações que talvez fossem desconfortáveis pro cliente dela, né? Tipo, você recebeu uma notificação? Uma notificação? Você recebeu um multa? Um cliente reclamou? Aí, se não tem esse contrato, o cara fala, não, não, não aconteceu nada, não, eu só quero mudar. Quando, na verdade, o cara já recebeu até uma multa, por causa disso. O cara tá... É, na verdade, ele me explicou que hoje ele vende regional, né? Esse cliente específico, hoje ele vende regional e vai abrir nacional. Então, ele quer que as embalagens dele sejam todas ok. Aí, eu expliquei pra ele, eu falei assim, olha, em 2022, tem uma nova legislação, você tá sabendo? Não, não tô sabendo. Então, assim, eles não tão sabendo, realmente. Eu falei, a gente vai ter que alterar os rótulos todos de novo, a tabela vai ter um novo formato, vai ter tudo. Aí, eu joguei limpo e falei assim, você quer fazer essa atualização agora ou você pode esperar até 2022? Até pra ele ter uma confiança, né? Imagina se eu faço todos os rótulos agora pra ele. Ano que vem, eu ligo, ó, sabia que vai ter que atualizar de novo. Lembra aqueles rótulos que a gente fez ano passado? Então, a gente precisa fazer de novo, todos. Vai ser tudo de novo. Aí, ele falou que, mandei o orçamento lá, ele vai pensar se ele vai esperar ou se ele já vai fazer que ele quer realmente... Então, assim, a gente tem que jogar link para os nossos clientes. O outro lá que eu trabalho desenvolvendo o produto, já apresentei pra ele o que vai acontecer. Só que ele, a postura dele é... Não, no Chile não afetou muito as coisas, não. Acho que aqui também não vai afetar. No Chile não mudou tudo que mudou aqui. O consumidor não vai achar tão ruim, assim, de ter uma rotulagem frontal. Alguma coisa. é que assim, ó, a Grace, não pode abrir aqui com a empresa, óbvio, mas eu sei qual é a empresa que a Grace trabalha, porque a gente troca umas figurinhas ali nos bastidores. Esse produto não pode ter uma rotulagem entre você não afrontar a Grace. Eu também, é a minha opinião também. Não pode, não pode. Simplesmente. E vai ter. E vai ter se continuar assim. Mas é isso, a gente tem que conversar com o cliente, se explicar para começar já, né, como a gente se prepara para as mudanças. A gente já começa já a conscientizar os clientes, conscientizar a cabeça das empresas que tem que partir de lá, senão o povo de baixo não abraça a ideia. E, a partir daí, já começar a fazer o que dá. É o que eu falei, vamos começar a preparar documentos, começar a preparar a formação de tabela, mesmo que não tenha os valores, mandar para a análise do que precisa, começar a fazer reformulação, para deixar tudo semi-pronto, para na hora que a gente tiver mais informações com perguntas e respostas à vida, que a gente está esperando também. Onde a hora que a gente tiver tudo martelo batido, a gente só dá os últimos detalhes que eu já mandar para frente, porque parece que é muito tempo, mas realmente não é. Para quem tem uma empresa... uma ideia, já passou três meses. Exatamente. Já passou três meses, tem gente que nem sabe que a legislação nova existe, tem gente que acha que já está em vigor, tem gente que acha que açúcar adicionado e açúcar total é a mesma coisa. É a mesma. E já passou três meses, gente, num piscar de olhos. Então, assim, ou tudo, ou tudo, ou tudo, está aí, está aí, tem tanta coisa para fazer que, de verdade, quem não começou a se mexer nesse sentido ainda já está atrasado. já está atrasado, porque toda mudança parte de nós. Então, se você nem conseguiu entender toda a legislação ainda, como que vai mudar e como o seu produto se enquadra ali, você precisa se inscrever no desafio. Também acho. Também acho. O anterior... Precisa começar a se mexer. Se você já começou a se mexer, você também precisa se inscrever no desafio. Sim, precisa. Não, mas de verdade, gente, porque é muita, muita coisa para fazer. Essa questão da reformulação, porque assim, essa... Gente, o carro do ovo vai passar, sinceramente, totalmente, viu? Mas, essas mudanças que vão impactar diretamente, porque as mudanças foram feitas para estimular a reformulação de produtos que têm muito açúcar, muita gordura, muito sódio. A legislação é para isso, é um incentivo a isso. Então, assim, e tem produtos que não tem como, que a gente sabe que vai ter, por exemplo, biscoito fit. A hora que for ver, vai ter açúcar alto em açúcar ali. E aí, como que você é fit e alto em açúcar? Não dá. Ou então, esses produtos que querem ser mais clean label, que não falam, são naturais, mas dão a entender. Como que vai ter um alto em açúcar ali? Um alto em sódio? Um alto em gordura saturada? Os plant-based, que todo mundo tem uma impressão de que é mais saudável, mais vegetal, né? É tudo puro sódio. Vai ter sódio em todos os lugares. Pois é. É muito sódio para disfarçar o sabor e dar um saborzinho de referência de carne, né? Esses produtos também vão, eu acho que vão ser afetados. Não, com certeza. Como que você vai dizer algo plant-based, good vibes? Tipo assim, ah, eu faço bem para o seu corpo. Alto em sódio. Exatamente. Vai acontecer. Então, a reformulação... que o desespero vai vir perto dos seis meses. Não vai dar mais tempo, Roberta. Não vai. Essa é a questão. Não vai dar mais tempo. Se o desespero bater perto dos seis meses, não vai dar mais tempo. É, e reformulação, açúcar é uma coisa muito diversificada no produto. Ele não dá só o doce. Ele dá corpo, ele dá textura, ele dá cremosidade. Então, assim, para você substituir ele por alguma coisa, vai ter que ser algum poliol, algum outro ingrediente. Mas que, assim, o açúcar tem várias funções que cada ingrediente substitui. Então, assim, para você substituir o doce, a gente põe um adoçante, por exemplo, um educorante. Para substituir o corpo, a gente tem que encher com alguma coisa que tem bastante volume. Com gordura, por exemplo. Com gordura. Aí fica a gordura saturada. É por isso que usa muita maltodefina, porque ele é um ingrediente barato, que você pode pôr bastante, ele dá corpo, ele enche o produto, e ele poderia ser usado em um produto de baixa, baixa açúcar, né? Sem ação de açúcar, que é o que vai ser a grande mudança. Aí, textura, que é uma quantidade de tudo, açúcar, tem inúmeras funções que vão ter que ser substituídas por vários ingredientes. E aí, até fazer um balanço para chegar num produto semelhante àquele, não é assim, tira o açúcar, põe o adoçante, ok, já não somos mais sem adição de açúcar. Já não somos mais altos em açúcares adicionados. É todo um processo de reformulação. É. A mesma coisa com a gordura, que também dá cor, que também dá textura. Com o sódio, o sódio ajuda a conservar o produto, apesar de não ser conservante, mas é a hora que você reduzir, talvez, o seu produto que não tinha um aditivo, vai precisar ter, se você for reduzir sódio. Se é um produto realmente salgado, você vai tirar o sódio, você vai precisar substituir por alguma outra coisa para completar esse sabor. Então, gente, não é simples reformular, tira isso e põe aquilo. E não é, é, não é assim, um teste, eu trabalho com desenvolvimento de produto, não é assim, tirar um coisa, ok, fizemos o teste. Não, tem que fazer, aprovar, mandar para análise e aí experimentar de novo. Ah, não chegou ainda, faz outro teste. Tipo, tem produto que é mais de seis testes para fazer uma formulação. Então, não é uma coisa assim, ah, em um mês a gente reformula o produto. Não é bem assim. Pois é, e eu vou dar um spoiler, Grace, aqui para essa patotinha que está aqui com a gente na hora do almoço, de quinta-feira. Meu Deus, quase uma hora, que você te liberar, Grace. Eu vou dar um spoiler que no desafio a gente vai fazer exatamente isso. Então, eu vou dar situações das novas, não vai ser só a rotulagem nutricional, a gente vai entrar também um pouco da IL22, do SPO, aí da nova formulação. E eu vou dar justamente, a gente vai construindo essas situações para ver como a gente agiria, que tipo de informação a gente ia precisar pôr no rótulo, se acontecesse isso, se acontecesse aquilo. Porque uma legislação que foi muito pouco falada quando ela foi aprovada foi a IN67 de 2020 que fala de nova formulação, nova receita, né? Que vai ser obrigatório informar isso no painel frontal dos rótulos quando houver alguma alteração. E aí, o que vai acontecer com boa parte da indústria? Mudar a formulação por causa da nova rotulagem nutricional. Nossa, verdade, vai casar. Mas aí, se a gente esquecer desse detalhezinho do aviso, você vai mudar todo o seu rótulo, vai ficar focado ali só nas informações nutricionais, vai esquecer essa questão do novo formulação e seu rótulo vai estar errado, mesmo com todo o seu esforço. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nesse ponto. tudo que for reformulado vai ter nova formulação. Tudo que for. E aí, vai ter que ficar três meses ali. Então, tem que fazer ainda essa logística de, ó, a gente reformulou para tirar a, sei lá, para tirar a informação nutricional frontal, por exemplo. Só que, durante três meses, a gente vai ter que informar a nova formulação. Então, tem os rótulos dos três primeiros meses com nova formulação e aí o rótulo oficial depois que tirar a nova formulação. Então, o que a gente vai fazer? Vai usar a etiqueta? Vai fazer menos rótulo assim e mais rótulo do outro jeito? Tipo, como que vai ser isso? Então, tem muita coisa nas entrelinhas. Muita coisa. Verdade. Ai, bate o braço. Tem muita coisa. A Roberta até falou aqui, tirar e ficar pronto na primeira seria um sonho, gente. Só quem já tentou aprovar produto no P&D ali sabe o que é isso. Seria um sonho, realmente. É. A Roberta também falou. Ah, a Natália perguntou qual é o link para se inscrever no desafio. É www.rotulagem.com.br barra inscricão, sem acento, tá? Inscricau. Mas está aqui na bio também. Lidy falou, eu queria saber mais sobre a reformulação. O que você queria saber mais sobre a reformulação, Lidy? Porque saber mais sobre a reformulação é muito ampla, é outra live. E as substituições por aditivos diversos podem ter impacto negativo na saúde do consumidor e resulta em problema de saúde pública. A indústria tem que começar a absorver também esses critérios. Exatamente, Juliane, tanto que é justamente por isso que frutas e vegetais em pó ou, enfim, produtos de frutas e vegetais foram excluídos de açúcares adicionados. Então, as frutas não entram como açúcares adicionados como estava lá nas primeiras propostas. É justamente para incentivar o uso desses alimentos em substituição ao açúcar e não educorante, simplesmente. Então, tem tem essas questões aí de perder também. Então, ele dá o docinho ou a fruta, mas as outras funcionalidades vai ser difícil. A textura, o... Vai ter crítico isso. É, e é muito importante entender o seguinte também. uma coisa é você usar maçã em pó para adoçar. Outra coisa é você usar açúcar de maçã, porque açúcar de maçã é frutose e frutose é açúcar. Então, você trocou seis por meia dúzia. Assim como açúcar de coco, assim como açúcar de beterraba, o açúcar dessas fontes é igual você falar, ah, isso aqui é açúcar de cana. É, chamando. É do vegetal, é. Mesma coisa. Uma coisa é você usar cana em pó para adoçar. Outra coisa é você usar açúcar de cana. Então, tem que ficar ligado nisso também, porque às vezes a gente vê aí, sei lá, açúcar de maçã e é simplesmente maçã em pó desidratada. Ok? É a fruta. Agora, açúcar de maçã, você vai ver é frutose que veio da maçã. Frutose. Que é açúcar. Traída. Então, tem esses detalhezinhos também que a gente precisa conhecer. O conceito de açúcar para a legislação. Eu venho falando aqui ao longo da semana sobre ler a legislação na íntegra. Então, âmbito de aplicação, definições, critérios, exceções e onde não se aplica. Tudo isso é extremamente importante, gente. Essas novas formulações já podem começar a ser feitas? Já deveriam estar em estudo, se você vai reformular, porque é como a Grace e a Roberta falaram aqui. Não é de primeira que você vai falar Ah, que ótimo. Temos um produto maravilhoso. Aprovado. Então, tem que ver. Tem que começar já. Alan perguntou, a Neuzinha está por dentro dessas mudanças, Grace? Quem é a Neuzinha? Então, achei que era quem conhecia. Eu também não sei. não sabemos se Neuzinha está por dentro. Não sei. Tomara que a Neuzinha esteja. Toma, espero que sim. Se Neuzinha não estiver, Neuzinha participe do desafio. Exatamente. Roberta falou, agora lembrei daquela Coca-Cola que falava que era feito de açúcar natural, açúcar de cana. É sério isso? Eu não lembro disso. Eu lembro que uma vez eles fizeram uma Coca-Cola com estévia, que o rótulo era verde. A hora que eu olhei aquele rótulo verde da Coca-Cola, eu falei, meu Deus, que erro o marketing, que erro. Não. Tanto que não durou muito também, né? Alan falou, sua professora de embalagem. Nossa! Da Unesp. Ah, lembrei, Alan. Desculpa. É que faz só 15 anos eu não estava relacionando. Deve saber, deve saber. Neuzinha é top, Neuzinha. É, então, a resposta é a mesma. Esperando que Neuzinha esteja por dentro de tudo. Neuzinha, se ela cuida de embalagem, com certeza ela está por dentro. Grace, é isso. Nossa, já faz uma hora da tarde. muito, 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 muito obrigada por ter topado vir aqui dividir sua experiência. Você deu uma aula de logística para mudança pessoal. Tenho certeza que muita gente falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Aí a pessoa viu que ela já está uns três meses atrasada para as mudanças. não, eu que agradeço. Estou sempre de disposição aí para a gente conversar. Se é da experiência que eu já vivi, a gente fala. Coisas novas me assustam um pouco. Imagina, até parece. Mas é isso, gente, muito obrigada a todos vocês que estavam aqui também. Quinta-feira, horário do almoço, live 17 de 20, gente, estamos vencendo, estamos vencendo esse aquecimento. e segunda-feira, dia 25, já começa o nosso desafio. Estou super animada. Grace, muito obrigada, pessoal, muito obrigada. Obrigada, gente. É isso, um beijo, tchau. Beijo, tchau.